Olha aí galera, os patinhos aí ó, na água, os marrequinhos ó, marreco de Pequim, marreco Juan e os pataiados aqui ó, na água ó. Pessoal, vou fazer esse videozinho aqui ó e agora vou tá descendo embora, descendo pra casa. Pegar o carro lá embaixo e partir pra Curitiba, levar os porquinhos embora. Vamos fazer eles pular na água aqui ó, atrapalhamos o sossego deles. Pessoal, vamos comigo, vamos fazer um video aqui ó, pra finalizar né, e fazer um video aqui pra finalizar e vamos embora. Pegar o caminho de casa, já tá tarde. Tava esperando aqui o rapaz pra, pra medir a roçada aqui, umas empreitas aqui, uns negócio e não apareceu. Então, vamos pra casa. Vou tratar dos porcos ali, daqui a pouco, deixar os bichinhos tratados e já vamos embora. Vamos pegar o milho aqui e levar lá pro chiqueiro dos porcos, lá pra eles não ficar com fome aí. Hoje é sábado, provável que vai vir gente aqui só amanhã. Então, vamos ter que tratar deles. Vamos pegar aqui o milho. Vou colocar o milho aqui pro chiqueiro dos porcos. Pelo chiqueiro. Com o chiqueiro assim. Cato da terça. Tio, 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 tio. Tio, tio, tio. Tio, tio. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Quando ela tem milho, elas estão todas para criar, por isso que elas estão fechadas aqui, por esses dias ela deve estar dando cria, por esses dias ela deve estar criando aí, estão todas pançuda, vamos gravar aqui, estão todas pançuda, pançudona, então elas vão ficar fechadas aqui para não criar à toa aqui pessoal, aquela ali está prinha também, mas ela está mais atrasada que essas aqui, essas aqui é por esses dias, até janeiro elas devem estar de cria, já, e vou passar aquela água para o outro lado ali, porque aqui estavam os leitões que eles mataram ontem e levaram para lá. Isso aí pessoal, vamos finalizar o vídeo lá no terreiro de casa lá, mostrando, pegando lá o índio gigante que eu vou levar embora, né, e aí vamos descer para casa, pegar os forquinhos que estão lá, segura aqui mano, para pegar o leitãozinho e colocar ele ali. E aí ele está querendo comer aí, mas aí não... Calma, 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 rapazinho, eu não vou te machucar, tá aqui ó. E aí ele não quer, não quer. Não, não adiantou não. Não adiantou não, aí eu tentei fazer ele comer separado dos outros, porque ele está menorzinho, está fraquinho, e aí eu tentei fazer ele comer ali, mas não deu, não deu certo. Vamos deixar ele comer lá junto com os outros. Vamos finalizar o vídeo lá no terreiro Então pessoal Pra gente ir embora Beleza galera? Vamos comigo Vamos pegar o milho aqui Vamos pegar o milho aqui pra Pra poder finalizar Levar lá pra Pra as galinhas também Né? Estão comendo Estão comendo aí Vamos lá, vamos comer Olha aí pessoal Então Vamos finalizando por aqui Por hoje é só Essa viagem do sítio aqui Já estamos de saída Vamos gravar aqui mais uma vez O ninho aqui Mostrando aqui mais uma vez E vamos descer embora Olha lá pessoal A rocinha ali Aquilo lá é milho que está plantado lá Aquilo ali é milho Tudo milho aquilo lá Pessoal Isso aí Aqui o Galinhazinha chocando No cestinho aqui Bem mansinha Bem mansinha Vamos finalizar aqui pessoal Vamos pegar meu índio gigante aqui E levar embora Pessoal Quem gostar dos vídeos Já se inscreve no canal Quem não é inscrito Inscreve no canal Mais uma vez E pedindo a colaboração de vocês Olha o nosso peru E Deixe seu like aí Compartilhe nossos vídeos Com os amigos E obrigado por assistir nossos vídeos Obrigado por assistir nossos vídeos E aí E aí E aí E aí E aí